Doutor Otávio? Obrigado, Mária. É quase uma hora da manhã. Você já devia estar dormindo, né? E o senhor também. Eu abro uma conferência, eu tenho que me preparar. O senhor é muito competente. Você é muito suspeito. Daqui a pouco eu vou dormir, mas amanhã quando você arrumar isso aqui, não toque em nada, tá? Deixa tudo como tá. Olha, se o senhor quiser, pode deixar. Eu vou até o quarto dos meninos. Obrigado, Graeme. Pra mim, esse é o melhor momento do dia. Eu não dou essa tarefa pra ninguém. Uma canção que fala de viver e conta histórias de você. Me faz recordar o bom tempo em que vivemos. As noites de paixão e o brilho das estrelas Só me traz inspiração E eu creio na canção E com você no meu coração Eu volto a ver estrelas a brilhar E o nosso amor recomeçar Mas eu sonho enquanto Mas o amor que eu vivi Só vai voltar Na imaginação Senhora Além de insolente, é um cínico Saiba que eu odeio Vai, minha mãe Vai, filha Paty, você está a coisa mais linda desse mundo Cuidado pra não cair desse sal Eu não vou cair, não Tia, olha o meu batom Tá linda Tá linda, linda Mas vai ter que comer muito arroz e feijão Pra poder usar batom Patinha, minha filha Vai lá dentro, pede a Maria Fazer um café gostoso Porque a tia Estela já chegou E a Bia melhorou? Melhorou Diz que vem ver você mais tarde Ah, filha Não vai dar Eu vou visitar o Alexandre Mãe, não vai não Aquilo não é lugar pra você Não Eu vou com o Alberto e a Dinah O Alberto Ele tá sendo muito imprudente, mãe A senhora não pode se emocionar, lembra? Eu vou e pronto Tô com saudade do meu filho Mãe, eu tô falando sério A barra lá é muito pesada E o Alexandre deve estar uma pilha Não, a bola, Estela Mãe, tem outra coisa Você não... Não tem coisa nenhuma, menina Eu vou visitar pro seu irmão, sim E outra coisa Você cala essa boca porque eu não pedi opinião de ninguém Agora vai ficar indelicada comigo, é? Você está sendo intrometida Você pode mandá-la na sua filha Que de mim você não manda Gente, o que é isso? Vocês estão brigando Essa mania da Estela de querer mandar a vida de todo mundo É, eu só tô falando isso pro seu bem Eu não preciso que ninguém cuide de mim, menina Ah, é? Eu sou de maioridade Ah, de maioridade Que beleza Depois que a bomba explode A senhora começa a passar mal Calma, calma, Estela Calma, calma Não dá pra ficar calma, não Não dá pra ficar calma Porque aquela senhora ali Que é a nossa mãe Tá completamente fora de si Olha aqui, menina Fora de si está tua avó, viu? Ah, é assim É, eu tô tentando poupar a senhora A senhora não tá querendo ver Eu não quero que a senhora veja a situação do Alexandre e minha mãe Porque o seu filho querido Está no meio de assassinos De bandidos De marginais E eu acho que a senhora... Você não acha nada, Estela Cala a boca Chega, não responde Você não sabe o que tá acontecendo A gente já tem motivo suficiente pra estar nervosa Ela tá nervosa e eu tô achando que é a nossa mãe Cala a boca Cala a boca Se é pra vir aqui irritar a mamãe É melhor você não aparecer mais